Olá, eu sou a professora Kathleen. E hoje nós vamos falar sobre altura e intensidade. Muitos alunos às vezes confundem um pouco essas duas coisas, mas a altura é completamente diferente da intensidade. Veja bem, a altura é o que nós conhecemos como grave, médio e agudo. Ou seja, é a frequência da nota. Visualmente, ao olhar para a pauta, se ela estiver em uma parte mais baixa, ela será mais grave. E se ela estiver em uma parte superior, ela será mais aguda. Já a intensidade é a força aplicada nessa nota, para a repercussão do som. Então, você pode tocar uma nota grave ou uma nota aguda, tanto faz. Mas a intensidade que você aplica nessa nota vai fazer com que ela soe de uma forma mais forte ou de uma forma mais fraca. Então, olhem só. Eu quero uma nota grave e forte. Agora eu quero uma nota grave, mas bem sutil. Agora é a vez da aguda. Forte. E uma aguda leve. Essa é a diferença entre altura e intensidade em música. Até mais! E aí Obrigado.